Mano, hoje eu resolvi testar uma sensibilidade Sim, isso mesmo Pra achar a sensibilidade hoje em dia, mano, não é tão fácil assim Então eu resolvi que vou estar, né, testando uma Sense, mano Abrindo a aspa aqui, só queria agradecer pra quem tá se inscrevendo aí no canal Vocês estão me ajudando demais E valeu, mano, vamos lá colocar a Sense agora Começando com a DPI, vou usar 579 de DPI Eu vou testar, né, porque o título próprio já fala, né, testando uma Sense Então aqui é um teste, eu realmente espero que dê bom Se der bom, vocês usam aí no celular de vocês Vamos agora na parte da tela Aí eu vou deixar o tamanho da fonte no mínimo A DPI tá pouco baixa para mim, eu acho, né Mas, né, em compensação eu vou deixar a fonte no mínimo Isso vai dar uma estabilidade maior Velocidade do cursor eu vou deixar no meio, eu vou deixar no centro No centro? Tô totalmente estranho, tô gay, mano Vou pular 7 caseiras, 1, 2, 3 Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pronto, no meio Simplesmente o rei da matemática Vamos dar ok aqui Agora vamos lá no cursor do mouse grande Vamos ver aqui se nós achamos Eu gosto de ativar duas opções que tem aqui Que eu acho que dá muito resultado quando eu uso E vamos ver se esse teste vai se sair bem, né, mano Vamos ver o que vai dar aí Espero que essa Sense dê bom, mano Sério, senão eu vou chorar O nome da opção é tempo de permanência Eu vou dar um clique nela Eu gosto de deixar no curto, né, no 0,2 segundos Então vamos lá, né Clicar nesta opção Nossa, eu tô rei dos tutoriais Eu tô me achando, sei lá, mano Rei dos tutoriais ultimamente Enfim, meu mano Brincadeiras à parte, né Vamos voltar aqui Agora vem atraso ao tocar e pressionar Eu gosto de deixar no curto também É tudo no curto aqui Tudo pequeno, né Que game Deixa aqui no curto Depois disso você já pode sair já daqui Já e entrar, né No Free Fire Como eu já entrei aqui no meu, tá ligado Aqui, meus amigos Eu vou passar a Sense do jogo E vou passar o tamanho do botão adequado Para você usar aí Eu quero dar uma vista aqui pra vocês Sábado ou domingo, né Eu vou fazer um vídeo de Sense Esse vídeo dessa Sense vai estar muito boa, tá ligado Esse vídeo aqui é só um teste de uma Sense Mas sábado ou domingo Eu não sei qual do dia vai ser Eu vou fazer um vídeo de uma Sense, entendeu Então, é isso Inscreve no canal pra receber o vídeo Bora aqui na Sense logo, né Que eu já tô agoniado aqui Geral, 95, é claro, né Ponto vermelho, 95 também E mira 2x, mano Mira 2x, tá no 90 Meu amigo Essa vai ser a Sense que eu vou testar Espero que dê certo, né, mano Não quero passar vergonha pra ir no vídeo meu, entendeu Então, enfim Bora lá Agora, tamanho do botão, né Tamanho do botão eu uso 55 Vocês podem usar 60 e 65 também É o que eu recomendo Esses três números de botões, entendeu Então, é apenas esses que eu recomendo Agora, vamos pro treinamento Ver como tá essa Sense Só um pouquinho aqui Depois ainda vai nas partidas aqui Vamos dar um gostinho aqui de ump Vocês podem ver que eu tô com a Sense ainda E vamos ver, vamos lá 3 capas, né 3 capas de novo 3 capas de novo É, é, negão É Né, eu vou tentar de Desert Porque eu acho mais da hora jogar de Desert E eu acho que muita gente gosta também Desert é mais satisfatório pra mim Não sei Bora aqui 1 capa de Desert 2 Mano, eu nem joguei direito Mas eu já sei que essa Sense não tá tão boa pra Desert Ela vai pinar Eu vai pinar Alguma vez ela vai pinar, mano Tá vendo Ela não tá tão da hora assim, não Tipo, no começo Vocês se iludiram aí Achando que ela tava muito boa, né Eu tô ligado em vocês Mas, né Eu já fiz ciência aqui pro canal Que eu não pinava nenhum tiro de Desert, né Vai saber, né Mas dá pra jogar, mano Não tá tão ruim Eu vou continuar o vídeo Não vou encerrar o vídeo, não, mano Eu vou continuar Tem que ser transparente, mano Tem que mostrar a verdade Então Às vezes tá dando as pinadas aí Então não tá uma das melhores Que eu trouxe aqui pro canal, né Mas tá boa Tipo, não tá uma das melhores Que eu quero dizer assim, né É claro, né Enfim Vamos pegar aqui agora o M10 Mas eu não vou testar de M10 Porque M10 Eu acho que, tipo É mais jeito de puxar Eu acho, né Eu não sei Eita, deu uma puxada aqui Eu acho, hein, mano Mas essa puxada aí Ficou errado hoje Não vai falar que é cheat, não, hein Pelo amor de Deus Hoje em dia Você já faz qualquer coisa, cara Tá cheatado, meu irmão Não, mano Sai, meu Jamais Como eu disse antes Eu prefiro usar calcinha Do que usar cheat, véi É sério Isso aí é muito sério Eu não falei zoa, não E nem à toa que nesse momento Que eu tô gravando o vídeo Eu estou usando uma calcinha Que é isso Agora vamos lá Pra hora do teste, né Vamos testar essa lenda Vamos ver primeiro aqui, né Entrei numa partida aqui, mano E eu vou testar de M500 Só vou testar com as armas Que vim pra mim Porque não deu pra mim Escolher um pin nessas coisas, mano Por isso que eu tava sem sala Pra gravar a clipe, entendeu Então me desculpem Nossa, já pinhei aqui Deitei um aqui já Fui de base Não costa mais Ele já desceu Ainda bem, né Eu vou assumir pra vocês Que eu tô dando As pinhadas de arma de um tiro, véi Eu não vou ficar mentindo Pra vocês aqui, não Mas eu acho que é normal, né, mano Depois do tempo Que eu treinar mais Vai pegando mais o jeito da cena Mas tá jogável agora Estou aqui com a minha desert, mano Saudade de jogar de desert Mano, eu amo essa arma, véi Será um De desert, vamos procurar a nossa vítima Já temos uma vítima aqui atrás Marcar, toma na boca Rapaz, cê é louco De desert não dá, mano De desert é outro nível Mano, cê é louco Sem desert eu não consigo jogar Não consigo mostrar o meu potencial Nossa, eu dei uma pinhada aqui Outra pinhada Vou deixar pra vocês verem aí, né Que eu não sou do capa Matei um aqui É, legal Como vocês poderam ver Estou dando as pinhadas bravas De arma de um tiro Mais de um Porque eu tô com a 100 Só que eu não tô com salão Pra fazer clipe, então, mano Estou triste Deitei o cara aqui de uso, véi Que humilde Vou aproveitar que eu tô Gravando um vídeo aqui Eu tô sem salinha, tropaios Então, se você quiser um x1 comigo Pra mim poder gravar, né Eu sei que vocês vão me amassar, né Mas, não importa Eu quero gravar qualquer coisinha Mesmo que seja com vocês Me amassando Não importa Então, se você tem sala pra jogar Me chama no meu Instagram Lá, é arroba Linceff1 Sempre tá na descrição dos vídeos Meu Instagram Me chama lá Manda uma mensagem Falando Ei, Lince, bora um x1 Seu fraco Não vale isso não Pelo amor de Deus, cara Tô zoando Mas me chama lá Pra nós jogar uma salinha assim Aí eu Dá pra dar uma gravada Daí tem mais clipe de fundo Pra fazer vídeo pra vocês Entendeu Tô aqui de desert novamente Tem um cara aqui Tem dois, na verdade Vou pular botante Toma botante Naqueles piques Tem outro mapa Mas tem um cara aqui Ruxando, segurando o dedo Vai ver o potencial Da minha M10 Tô falando, rapaz A M10 não falha Nunca falharás Ai, não dá não, tropa Mas foi esse aí o vídeo Não deu pra fazer um teste Top, zera Mas vocês estão vendo Uma clipadinha de fundo Legal, mano Desculpa, de verdade, mano Eu tô triste por isso Eu queria jogar uma salinha Só que eu tava sem sala Desculpa, sério Espero que vocês não fiquem Chateados comigo Prometo que em próximo vídeo Eu vou arrumar uma salinha Pra jogar com vocês Nem que eu tenha que Comprar a sala pra jogar Entendeu Mas o que importa É fazer o vídeo aqui pra vocês E tentar ajudar vocês No que eu consegui É claro, né Então, pra me ajudar Mano, eu só peço uma coisa em troca Vocês se inscrevam no canal Cara, eu tô Rede dos marketing Mano, você é louco Não tá dando não Nossa, eu morri muito Mano, mas é isso Eu quero que vocês treinem aí Coloca essa sense aí Testa também, né É tipo Eu tô testando aqui Mas eu tô testando pra vocês Testar também, mano Pra vocês testarsem junto comigo Pra ver se deu bom com vocês Pra ver como se saiu com vocês Não deu pra fazer os clipes Como eu disse antes, né Mas deu pra vocês verem Uma clipada de fundo aí Até que da hora Mas no próximo vídeo Eu não vou ter as clipadinhas Como sempre, entendeu Enfim Testa sense Passa o feedback Se deu bom com vocês Se foi da hora Se deu muito capo Se não deu É importante você falar Que a sense for ruim Se for ruim, mano Só fala aí A sense for ruim E é isso, tá ligado Não fala assim não, mano Eu choro, pô, velho Sei lá, fala Não deu certo, entendeu Eu acho que é mais da hora de falar Não é fácil Tá achando a sensibilidade perfeita Assim, tá ligado Toda hora Mas, tropinha Eu achei a sense Testei ela E esse vídeo aí Deu nisso, entendeu Enfim Eu acho que eu já vou estar indo nessa Um beijo Não, não peguei, mano Um abraço Não, um abraço também Um miguei também, né Se não acha Não peguei, mano É, um tamo junto aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de verdade Tô indo nessa E... Não se me matar esse cara Que rapidão Quando eu matar esse cara Eu vou ir nessa Calma aí Nossa, errei o tiro Calma aí Deixa eu matar esse cara Tamo se tá pelo meu gosto Aí, rapaz Tamo junto E foi, mano É nóis Testei ela emotional Testei ela Testei ela